A Bíblia vai dar de Jesus, como vai fazer as Bíblia, de Jesus, de Jesus, com o de mais um pouco por aí, a Bíblia vai dar de Jesus, como vai fazer as Bíblia, de Jesus, com o de mais um pouco por aí, a Bíblia vai dar de Jesus, como vai fazer as Bíblia, de Jesus, com o de mais um pouco por aí, a Bíblia vai dar de Jesus, com o de mais um pouco por aí, a Bíblia vai dar de Jesus, com o de mais um pouco por aí, a Bíblia vai dar de Jesus, com o de mais um pouco por aí, a Bíblia vai dar de Jesus, com o de mais um pouco por aí, a Bíblia vai dar de Jesus, com o de mais um pouco por aí, A CAUYA, A CAUYA, CINMA! Larva-se. A CAUYA, A CAUYA, CINMA! A CAUYA, A CAUYA, CINMA! 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 Acauia, 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 meu mar. 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 Acauia, acauia, meu mar. Acauia, acauia, meu mar. Amém. 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 Amém.